Nossa tropa tá na pista lucrando pesado igual Pablo Escobar Protegido sendo filho de algum choroque e olha que nem subir a mar Filha da puta assassino de farda se tenta subir nós vamos te enguiçar Atividade dobrada no morro no horário da creche que eles querem brotar Pra aqueles falsos que colar do meu lado cheio de lero lero, zero relevância Só para conosco e depois da nossa utilidade reconheceu nossa importância Sobe, sobe, rapaz, realidade, nem me sipe, pega a visão do bagulho Calor do caralho, cê é louco O corpo chega a ficar fraco nesse calor Quando eu liguei pra nós 26 rimas absurdas pra assistir no tédio Assim eu tô, era certo Te falo Que eu vou dar um tédio do caralho Só no canal cê anda a vantagem Muito barato do vídeo, tá muito maneiro E é nóis Eu vim pela folhinha, vai na NASA Pra sete graus, só se vão perder, ficava em casa Cê tá ligando, mano, como tá Essa é minha rima, cara, eu vim te matar Sete graus, pois se vai perder, ficava em casa Ele fala com a voz grossa, olha, quem diria Calor que já foi bom, hoje vive de hipocrisia Se geral pensasse assim, essa praça tava vazia Ô, amor Mas não vai conseguir, minha sua casa cai Ratinho, você é mais jato que o jarocuio Teste de DNA, claro, descobre eu sou seu pai Você não vai poder, meu pai Porque cê sabe que agora a sua casa cai Você não é meu pai O que eu faço é eu ia crer Que a minha mãe é mais sujeito ao homem que você Eu faço meu peço E eu ouro em minha família Minha mãe é uma maçã, a própria mulher é maravilha E a mais, você que eu acabo E se você for, será advogado, me ficavo É diferente, causa da queda Não vai ser um super-homem que te atrapaliza dele Também era pedra, mas não era O tipo de tabaco na rima, o mundo de vida Por isso, o ditadinho é um tabaço O meu pai era um super-homem E no fim do dele, nem testaço Seu peito é de aço Você tem medo da noite Essa luz artificial não é o que guia Você é arte barroca Na arte nóis desenrola Minhas asas de barro é do barro Que em cima os menores lá jogam a bola Cê tá ligado? Aê, por isso que eu já levo a sério Eu sou asa de barro, eu tô a volta de carro Debaixo do barro tinha um cemitério Não, Renan! Aê, por isso que eu já levo a gente Sabe o porquê que eu te mostro o flow E o professor que tirava eu de burro Vai pagar se tá me banca no meu som Aê, por isso que eu já levo a gente Aê, por isso que eu já levo a gente Aê, por isso que eu já levo a gente Pra quem manhã eu acordo cedo Eu me classifiquei na batalha da arte Aquela que você ficou com medo Aquela que você nunca mais voltou Cê tá ligado, né, parceiro? Que agora cê tá errado Eu tô maluco, 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 maluco Mano, eu vou explicar pra agora cê tá revoltado Você ganhou lá na minha quebrada Ô meu parceiro, bem lembrado Lembra que eu tinha te avisado Que se você não ganhasse o estadual Aqui na frente cê ia ser cobrado Ai, eu faço Drogo me lembra, chuva, o povo todo na ilusão Porque tem cada burro que engravida dragão Já lendo que eu chego, cê caô Me abroce na sua cara, cê perdoa Já chegou Tem cada burro que engravida dragão Mas cê toma um burro No seu caso tem cada dragão Que assume esse burro Ai, eu tô Fica ligado Que eu já tô na roda Dizendo que é pesado E cê sai E o moleque é choro O que é que adianta Eu faço de improvisação Jogo o relógio fora Aqui não adianta nada Eu tá no RJ Onde é salto Até dentro do busão Cê acha que é siper não? Cê acha que lá é doce Que a vida tá mamão? Parceiro, eu faço rima Pra explicar o crime Não respira o oxigênio Eles vivem em qualquer lugar Eu sei que aqui não é doce Mas se Eu nunca vim pro RJ igual você Cê quer me esfarelar? Responde Cê é biscoito Cê é bolacha Não pode crer que eu Faço plano na verdade E agora tô de chavano E eu te amo Isso não é desvelanja O meu trajeta só tem rima curioso Isso que dá quando cê fica curioso Ae, oi, oi, oi Tão usando droga O rapaz, caralho Sempre não é seu trabalho Cê tá ligado que a mina é monoteira Cansou de cheirar pro nariz Agora cheira pera orelha Enquanto a lata se calhar A sua tia vai rebolar o bumbum goleiro O papo é bumbum goleiro Sou glorioso E o moleque de casilha A traculândia tava cheia de curioso Hoje ela tá cheia de gente da sua família Não, não, não A gente só pode enganar Se você não é capaz Vai disputar com o curirim Pra ver quem ressuscita mais Esse é o entretenimento Você morre tanto Que não pode no momento Aê, um pouquinho no momento Foda-se o curirim Quando eu não tinha Eu não tinha curirim Ninguém entende nada Quando o moleque acerta nessa Mas o sulista não Então tá deixando Fazendo uma vira Tô firme e forte Então, sabe que eu chego rimando Por isso que agora eu chego e vou além O sulista não levanta E o xenofóbico também Aê, 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 aê 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 Mas o discurso vai além daquilo que tu compreende Já que eu sou responsável pelo que eu falo Não pelo que tu entende Aê, 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 aê 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 Aê, aê Aê, aê Aê, aê 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 Não é só ter flow, é mandar ideia e mostrar que sua rima não é véia. Você tá ligado que o bagulho é muito louco, eu vou animando toda essa flateia. XGR, olha muito para o hype, mas você já tá com medo. Flow do J é o melhor de Guarulhos, porque ainda não ouviram do Barreto. Você tá falando sobre morte, falou sobre corte, sobre compromisso. Hoje eu bati na sua cara, cê é do perdão, me perdoa por isso. Foi o maior aí, parceiro, cena do perdão. Tá bom. Mano, esse moita trinta é muito engraçado, uma observação. Esse moita trinta é muito engraçado. Acho que eu puxava a batalha do moita pra assistir. Assiste pouca batalha do moita na minha vida. Esse mano é muito engraçado, cê é louco, que cara louco da porra. Muito bom as rimas, tinha uma rima mais nova, tinha uma rima antiga. Tinha uma montagem ali, tipo, do bagulho do canto do Salvador, tá ligado? Contou toda a história, pá, pra ninguém entender exatamente o que aconteceu. Maneirinho. Ah, te falo. Barulou aí, barulou essa compilhete. Deve estar também sofrendo de calor. Ou não, vou desistir dessa farinha, uma compilhete aqui. Tá muito quente. Senorose, não sei no Rio, não tô no Rio. Mas aqui no interior de São Paulo, puta que pariu. Celo, parece que o sol tá morando aqui. Vizinho da minha sogra, o sol agora. Tá maluco. Uçada. Rapazinha, veja o compilhete. Vejo o que vocês acharam. Tô muito misturado, fendoso, uma criança. Comenta um bagulho top pra nós gravar aquele react. E é nó, caralho. Tchau. Tchau. Tchau.